Juliano Morimoto é o doutor mais jovem do Brasil. Formado em Biologia pela UFPR, ele concluiu o doutorado em Zoologia em 2013 na Universidade de Oxford, uma das mais renomadas do mundo. E depois também realizou pós-doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, em 2017, onde mora atualmente. O pesquisador mantém vínculo com a Universidade Federal do Paraná, que ofereceu suporte em sua formação acadêmica e profissional. Juliano está de volta ao Brasil nesse mês para lançar o livro Paradidático Geometria Poética. A obra, realizada em parceria com os docentes Luiz Fernando Fávaro, José Reis e Rafael Silva, é destinada a estudantes de ensino fundamental e médio. Apesar de ser formado em Zoologia e Biologia, eu trabalho com um método que se chama Geometria Nutricional. E é daí que eu tive que aprender esses conceitos da Geometria e foi aí que eu tive a ideia de realmente usar esse meu aprendizado para ajudar os alunos da escola pública. O jovem pesquisador ingressou na graduação por meio de cotas sociais por ter estudado em escola pública. Durante a sua visita ao gabinete do reitor, o tema foram os cortes de orçamentos que a Universidade Pública vem sofrendo. Recentemente, o Ministério da Educação anunciou uma redução de 30% no orçamento das universidades federais do país. O Brasil é um país reconhecido internacionalmente pelas pesquisas, pela qualidade da pesquisa que a gente faz aqui. A gente tem, em termos de ciência, um nicho único. E esse corte realmente vai afetar negativamente a nossa ciência e tecnologia e a sociedade de uma forma geral. A gente não está só cortando o dinheiro e a verba, a gente está cortando oportunidades também. Eu acho que esse é o principal efeito negativo desse corte de 30%. Para o reitor da UFPR, a visita de Juliano Morimoto vem em um momento importante para o ensino superior, pesquisa e extensão no Brasil. É importante, num momento em que circulam todas as formas de mistificações sobre as universidades públicas, a gente ter personificado um exemplo de alguém que na área da zoologia, alguém que tem uma pesquisa com impacto internacional e com sucesso tão jovem. Alguém que sai daqui dos nossos bancos da Universidade Federal do Paraná, passa pelo mundo anglo-saxão e hoje está estabelecido com sucesso e repercussão acadêmica na Austrália. Isso mostra o que a Universidade Pública Brasileira pode fazer. O sucesso que o Juliano Morimoto teve na trajetória acadêmica, o modo como ele, não em qualquer universidade, mas em Oxford, obteve um doutorado com 25 anos de idade, mostra aquilo que as universidades, e particularmente as universidades brasileiras, e ainda mais particularmente as universidades públicas brasileiras, podem fazer de bom para o Brasil e para o mundo. Ele é uma receita de sucesso daquilo que nós fazemos aqui em termos de formação de qualidade. É bom sempre lembrar que o Juliano entrou, inclusive, na nossa universidade, quando ele entrou, em 2009, se eu não me engano, pelas cotas sociais. Isso mostra como a gente consegue chegar a níveis internacionais de excelência com aquilo que nós fazemos aqui. A universidade é muito mais do que baderna, a universidade é muito mais do que doutrinação, obviamente que eu estou ironizando essas fake news que tem circulado por aí, a universidade é a produção de saber e o Juliano é uma prova viva disso.